A Copa do Mundo de Futebol na Rússia acabou. André Isaac e Luiz Pacal já estão voltando aqui para o Brasil, mas eles fizeram algumas matérias especiais por lá, que vamos começar a ver hoje aqui no TJ Goiás. A primeira é sobre a cidade de Moscou e brasileiros que estiveram por lá durante o Mundial. À primeira vista, Moscou já impressiona pelas construções imponentes que aparentam ser detalhadamente muito bem cuidadas. Edificações que contam um pouco da rica história desse país e dessa cidade que tem quase 900 anos. Essa é a Praça Vermelha, que tem esse nome por causa da Catedral de São Basílio. Mas se é tão colorida, por que chamaram de vermelha? É que quando a igreja foi construída, chamavam a Praça de Bonita, Krasnaya, que em russo também significa vermelha. Nela existem museus, catedrais, o Mausoléu de Vladimir Lenin, o GUM, a antiga loja de departamentos da União Soviética, que hoje é um shopping de alto padrão. E lá também está o Kremlin, que é a sede do governo e residência do presidente. Observando as margens do rio Moscou, dá para se ter uma ideia do tamanho da fortaleza que inclui cinco palácios, quatro catedrais e uma muralha com torres. Então é uma sociedade bastante organizada, eu diria bastante estruturada, mas os prédios, a estrutura, a limpeza das ruas, a maneira com que realmente eles vivem, calçadas largas, avenidas largas, isso foi muito impressionante para nós. É ali que mora o Vladimir Putin. Dizem que quando de repente pararem o trânsito com policiais e carros de escolta, pode ser ele. E por falar em trânsito, o de Moscou é terrível, mas só enfrenta quem quer ou realmente necessita, pois o transporte público é excelente. Existem muitas linhas de trem, onde com aproximadamente três reais, você compra um bilhete e pode cruzar a cidade. E tem o metrô, onde se confere que Moscou tem muito a mostrar além do que está na superfície. São, em média, 60 metros de profundidade, que a gente começa a sentir pelas longas e íngremes escadas rolantes, que estão entre as maiores do mundo. Nós estivemos, assim, numa estação que é mais profunda, né? Então, assim, demorou quase quatro minutos de escada rolante, né? Então, tudo isso para nós é muito surpreendente, né? E o metrô é um ponto alto, sem dúvida, aqui de Moscou. O metrô da capital russa está nas galerias subterrâneas construídas por Stalin, que poderiam servir de abrigo em caso de guerra nuclear. São aproximadamente 300 quilômetros de trilhos e quase 200 estações, que são verdadeiras obras de arte. Obrigado. Obrigado.